O sonho daquela festa de princesa dos 15 anos com direito a decoração, vestido, álbum de fotos, mexe, né gente, com o imaginário de todas as meninas, mas nem todas conseguem realizar esse sonho. Longe disso, infelizmente, a realidade é outra. Só que essa festa linda aqui foi no sábado, foi um dia muito especial para 15 meninas que foram escolhidas por um projeto que contou com a ajuda de muitos parceiros. Com histórias de vidas marcadas por dificuldades, essas jovens aqui ganharam a tão sonhada festa de debutante. A Dani foi lá, acompanhou pra gente, veja só. A frase de Sérgio Antunes traduz bem o momento. Debutar é ver a menina bonita, deixar o vestido de chita, tirar do cabelo a fita. Vestir vestido encantado, de baile, todo enfeitado, com as cores dos sonhos lindos. Sonho que foi possível graças a Rose, que trabalha com festas há 20 anos. E colocou como objetivo de vida dar um baile de 15 anos a jovens de famílias carentes. Chegou a pandemia e na área de eventos foi tudo muito difícil. E com isso eu fiz um propósito a Deus, que nos momentos mais difíceis da gente, é que é onde a gente tenta ajudar. E eu falei que eu iria promover um evento de 15 anos pra 10 moças que realmente sonhassem em uma festa de 15 anos e não tivesse como. O que que eu fiz? Eu fiz cartas e essas cartinhas eu coloquei no meu Instagram, explicando que o Salão VIP iria promover o primeiro baile das debutantes, das meninas carentes. Do entorno, DF, Ceilândia, Cor do Sol, Estrutural, todo o nosso entorno, Samambaia. Ela divulgou o projeto nas redes sociais. Cada menina deveria mandar uma carta contando um pouco da história. Eu tive pessoas que moram debaixo da ponte, eu tive pessoas do orfanato, eu tive pessoas que moram numa fazendinha, eu tive pessoas que a casa pegou fogo. Então foram várias cartas. Nós recebemos mais de 40 cartas. E aí nós lemos todas as cartas e escolhemos as que achamos que foram mais tocadas. Foram escolhidas 10 cartas. Só que com isso, ficaram muitas de fora. E aí começaram a me procurar e Deus nos ajudou e eu consegui, com o apoio de muita gente, Reciclando o Futuro, que foi um parceiro que a gente não pode deixar de falar. Nós tivemos muitas pessoas que estiveram com a gente. E graças a Deus conseguimos chegar até aqui. O Instituto Reciclando o Futuro também ajudou a encontrar parceiros para fazer a festa acontecer. É um evento muito caro porque são oferecidas para essas meninas tudo o que elas têm direito. Tudo gratuito, o vestido, o álbum de fotografias. Elas ganham tudo. Então é um evento caro que precisa de muitos parceiros, muitas pessoas que queiram ajudar com recursos mesmo, ou parcerias de estabelecimentos que realizam festas. Mas está tudo impecável, muito trabalho, mas vão ser vários sonhos que serão realizados hoje. A gente está realizando aqui 15 sonhos. Meninas que precisavam muito de ter uma festa de 15 anos, com a condição que elas têm, elas nunca teriam. E graças a esse trabalho belíssimo, nós estamos aqui oportunizando a realização desse sonho. Cada menina dessa tem uma história linda. Então vale a pena a gente poder estar aqui contribuindo e trazendo alegria, não só para elas, mas para toda a família. Porque a família gostaria de fazer uma festa, mas não tem condição. Então nós todos estamos oportunizando e isso nos deixa muito felizes. 15 meninas realizam um sonho de princesa. E com uma festa daquelas para ninguém botar defeito. O dia romba, são 5 horas de festa e 230 convidados, entre familiares e amigos. Uma noite que vai ficar marcada como uma das mais especiais na vida dela. Eu moro na Casa Transitória de Brasília. Eu cheguei lá porque não tinha como eu ficar com ninguém. Aí eu resolvi me inscrever nesse concurso de princesas. Aí eu consegui, aí eu acabei conhecendo uma mulher maravilhosa, Rose. A mulher que nos deu essa festa de presente. Eu agradeço muito ela. A minha família toda está aqui, junta, presente também. Eu nunca tive um dia tão feliz na minha vida. A Tainara nunca pensou que teria uma festa tão linda. Eu achava que ninguém ia usar meu pedido. Porque vai gastar muito dinheiro com essa festa. Vai ser muito trabalhoso, essas coisas assim. Eu agradeço cada um que ajudou nessa festa. A Renata, a Miúcha, o Júnior, a Cláudia, a Rogério, a Rose. As meninas que também estão fazendo a festa com a gente. Eu fiquei muito ansiosa com a festa, que eu estava esperando muito esse dia chegar. Vamos dar os nossos parabéns para as meninas também, né gente? Olha, com certeza, com certeza essa data vai ficar para sempre registrada na memória delas. Parabéns também para todos os envolvidos que realizaram o sonho dessas 15 meninas. Ah, que coisa mais linda.